5 erros que você comete na transição capilar e que talvez mesmo se você não passou, ou se você já passou pela transição, você continua cometendo e eu vou lhe dar soluções nesse vídeo aqui. Se você gosta de dicas de cuidados capilares caseiros, dicas baratinhas, acessíveis, as melhores dicas de crescimento capilar, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem um vídeo de cuidados capilares pra você, sinta caseira, dica, enfim, tudo que seu cabelo fica incrível, magnânimo, maravilhoso com as melhores dicas nesse youtube. Modéstia é parte, aquela que você acha, né? Gente, vamos lá, transição capilar, pra quem não sabe, é aquele momento que você para de dar química no cabelo e começa a usar o seu cabelo natural, esperar ele crescer, passar a química, esperar a química sair e aí você fazer o corte ou não. Falando em corte, Big Shop, o grande corte, que é quando você corta toda aquela parte alisada do cabelo, aqui no canal tem um vídeo que eu falei sobre isso, que é não precisa cortar o cabelo na transição. Você tá com medo do grande corte, do Big Shop? Vê esse vídeo antes que também tem várias dicas pra vocês, eu vou linkar aqui nos cards e aqui no bloco de informação também. Os cards é aqui, né? Pô, é aqui, eu nunca sei que lado é. Mas vamos lá, primeiro erro que você comete. Passar pela transição almejando um cabelo cacheado perfeito. Já vou começar aqui de dar algum bate na sua cara, não existe cache perfeito, tá? Repita comigo, não existe cache perfeito. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que, ah, eu vou entrar na transição pra ter cabelo igual o de Jéssica, ou igual o de Raiza, ou igual o de fulana. Só que o seu cabelo, ele é único, ele não é igual a nenhum outro tipo de cabelo. Nem o meu próprio cabelo não é igual ao que ele foi há um ano atrás, ou finalizou hoje, ou semana que vem, é um outro cabelo. Então não fique se prendendo a um ideal de cache perfeito, que cache perfeito não existe. E não fique se prendendo a um modelo de cabelo. Porque, por exemplo, quem tem o cabelo ondulado fica se sentindo mal, porque, ah, eu queria muito que meu cabelo cacheasse igual o seu. Mas não vai cachear, porque ele é ondulado, é a natureza dele. Ou que tem o cabelo crespo que fica, ah, eu queria muito o cabelo cacheadinho com o cacho mais definido como o seu. Pode alcançar esse tipo de cacho? Pode! Mas o natural do cabelo crespo é não formar cachos, principalmente tipo 4C, que não forma cacho, mas um zigue-zague. Então, gente, curte a sua vibe, curte o seu cabelo natural de verdade e não idealize um cabelo perfeito, porque ele não existe. O segundo erro é lavar o cabelo errado por dois motivos. O primeiro motivo é utilizar shampoo low e no pool se você não segue a técnica. Pra quem faz low e no pool, não usa parafina, petrolato, derivados do petróleo em geral e silicone. E o shampoo não tem sulfato, que é o ingrediente que limpa a parafina. Se você usa creme de pentear, máscara e tratamento, condicionador com parafina, aí vai usar o shampoo low pool porque hidrata mais, porque é agredimento do cabelo, porque te falaram que tinha que usar o low pool. O low pool não limpa a parafina, então você vai estar incrustando o seu cabelo e dando mais frizz, acumulando o produto da raiz, atrapalhando o crescimento capilar. Então, ou você faz low pool ou você não segue a técnica. O meio termo de usar parafina e lavar com shampoo low pool não vai limpar a sua raiz. Pausa dramática, botar o shampoo na mão e fazer pá no couro cabeludo porque tem que passar direito, estimular e limpar. Tá sabendo. Eu vou falar isso tantas vezes. E o segundo erro é aplicar o shampoo concentrado em uma área só. Você pega a mão, coloca o shampoo aqui, taca no meio da cabeça e pronto. Ah, espalhei aqui, escorreu, lavei a cabeça. Porém, se você usa shampoo com sulfato, o sulfato normalmente limpa excessivamente o cabelo. Qual a questão que acontece? Essa parte aqui normalmente é mais ressecada. Sempre recebem um mensagem sobre isso. Ah, o cucuruto na minha cabeça é muito ressecado. Quando eu pergunto como é que você lava, é exaustida na questão. A solução tem duas coisas. Ou você pega de pouquinho em pouquinho o shampoo e vai aplicando um pouco aqui e um pouco aqui e vai espalhando pela cabeça inteira. Ou você dilui o shampoo num potinho com água e joga na cabeça inteira e vai massageando o couro cabeludo. Eu pego uma quantidade e passo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e vou espalhando pelo cabelo inteiro no couro cabeludo. Shampoo jamais no comprimento do fio pra não ressecar ainda mais. Principalmente um frio. Um frio. Um fio judiado com química, com progressiva, que tá em transição capilar, é um frio... Eita! É um fio mais frágil, então tem que ter um cuidado redobrado. E aí você vai massagear bastante esse couro cabeludo. Porque a massagem, além de limpar melhor o couro cabeludo, vai estimular a circulação sanguínea na região. E isso facilita muito o crescimento capilar. Muita gente que tem caspa ou que o cabelo não cresce como deveria crescer, é porque tá com a raiz muito incrustada de resíduo de produto. E aqui no canal, inclusive, tem um vídeo de detox capilares da caseira, que é super fácil de fazer e que limpa muito bem o couro cabeludo. E é ótimo pra estimular o crescimento. Dá pra fazer aí uma vez no mês. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou clicar aqui nos cards. Eu espero que esteja aqui. Se não estiver aqui, vai estar aqui, com certeza. E aqui no box de informação eu vou deixar o link também. Terceiro erro muito comum é prender o cabelo molhado. Aí é pra dar uma facada no meu coração. Porque, meu amor, isso aí é um ninho perfeito pra fungos e bactérias. Porque você tá criando uma estufa, praticamente, no seu cabelo úmido ou de água ou de excesso de creme. E aí volta a repetir. Vai acumular resíduo na raiz, vai acumular produto no seu folículo, vai causar queda e atrapalhar o crescimento. Além disso, o cabelo molhado fica mais frágil. Então, pra ele partir naquela hora, ele puxando com a escova, prendendo pra fazer um coque ou um rabo de cavalo, pra manter ele bem alinhadinho assim, porque você não quer mostrar a sua raiz, isso vai fazer um clique também. Parta o cabelo por tração e aí você vai estar com um monte de cabelo partido. Você sabe aquele farol assim, aquele sol assim? Então, pode ser cabelo partido ou pode ser cabelo crescendo, cabelo novo também. Tem como analisar se é partido ou crescendo. Mas de qualquer forma, não prenda o cabelo molhado, porque faz mal. Até pra ver se você tem cabelo liso e não tá entendendo, mas tá assistindo esse vídeo aqui, cabelo liso também não deve prender o cabelo molhado, porque causa fungo e fica aquele cheiro de feridinho, você sabe né? Não aumenta não, significa aquele cheiro ruim. Então, é porque prender no molhado ou com excesso de creme. Quarto erro muito comum. Aplicar creme de pentear ou creme de tratamento muito na raiz. Porque pensa, ai minha raiz tá ressecada, ai eu tenho que hidratar a raiz, ai minha raiz tá com muito frizz. Ou, ai minha raiz tá muito alta, meu cabelo tá todo cacheado, mas a raiz tá muito alta. Tem alguns fatores. Um, a raiz pode sim estar ressecada e você vai utilizar humectação, óleo vegetal no couro cabeludo, que são próprios pra raiz de cabelo. Creme de pentear e máscara de tratamento não são feitos pra ficar na raiz, no couro cabeludo. Vai entupir, vai atrapalhar o crescimento. Parece repetitivo, mas é uma coisa que pra mim é óbvia, mas pra muita gente ainda é difícil não passar creme na raiz, eu sei. Pra quem tem transição e o cabelo tá curto, inevitavelmente vai passar um pouquinho a mão, passa um dedo aqui na raiz, opa. Sabe assim, acontece você passar um pouco de creme na raiz, mas o máximo que você puder evitar, melhor. Pra quem tem a raiz alta, como quem diz, a minha raiz tá muito alta, dá uma analisada se não é o seu cabelo de verdade. Porque às vezes o cabelo depois da transição capilar, ele fica um ondulado, um cacheado, que você acha que é o seu cabelo de verdade. Eu tinha foto do meu cabelo scab-ray aqui, que é o cabelo depois da transição, que eu achava que era super cacheado e que hoje pra mim eu vejo que ele era quase ondulado. E a raiz vai crescendo mais alta porque é a sua raiz de verdade, tem duas opções, ou você aceita ou você aceita. Mas é a sua raiz natural, então se você não aceitar, você tem que saber lidar com ela, relaxar, voltar a fazer química, aí é um outro passo, é um outro vídeo. Ah, se você tem alguma dica que deu muito certo pra você na sua transição capilar, ou algum erro que você cometia muito e parou de cometer, deixa aqui nos comentários que eu amo saber as dicas de vocês, que assim também pega as dicas e também adiciona a minha rotina. E assim, se você tá ouvindo Galo, você sabe, Galo que faz parte aqui do canal, se você é novo por aqui, se inscreva. Ele concorda que você tem que se inscrever nesse canal, mas mesmo que tem uma criação de galos aqui, então abstrai esse barulho. E vamos para a quinta dica. Dica não, quinto erro. Esse erro, ele é muito, muito, muito comum, que é a seguinte frase. Ah, eu não vou cuidar do meu cabelo agora, eu vou passar só um creme aqui, entupido de creme. Quando eu tiver o meu cabelo natural, eu faço o cronograma capilar. Só que você esquece que o seu cabelo que tá massinho daqui, ele já é o seu cabelo natural. Aí você vai esperar ele chegar até aqui, todo bagaçado, todo farofado, todos em tratamento, ressecado, estrupiado, e aí depois você vai querer correr atrás do prejuízo. Não, gente. Cuide do cabelo natural desde o começo. Começou a tratar, começou a ter transição capilar, já vai cuidando. Fora que o seu cabelo com progressiva, com alisamento, dá para cuidar também, para ele ficar tão espigado, um aspecto tão ressecado, tão judiado que tá. Vai tratando ao longo do processo, porque aí quanto mais você se trata o cabelo nessa fase, que ele tá mais frágil, ele vai crescer mais forte. Então conforme a sua transição for passando, você cortar a parte da química, o cabelo natural que ficou, ele vai estar mais forte, mais definido, mais brilhoso, crescendo mais rápido. Então cuidar só depois da transição é um erro que assim acaba com o seu cabelo. Vai demorar muito mais a transição, você não vai aceitar porque o cabelo vai estar judiado, você não vai se gostar assim. Então cuida dele, vai fazendo o cronograma capilar. Se não sabe como fazer o cronograma capilar, eu vou ligar aqui nos cards para vocês também. Sempre vejam o box de informação, porque eu sempre deixo um texto para vocês com mais informação, com mais dicas e com links úteis. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal e não deixe de comentar aqui qual foi o erro que você mais cometeu na sua transição e como você solucionou ele. Se inscreva no canal se for nova por aqui também, manda esse vídeo para alguma amiga sua que está em transição capilar e não sabe mais o que fazer com esse cabelo, manda esse vídeo para ele. Um beijo, ou para ela né? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí